Assim como os desenhos animados, as séries também fazem parte das nossas vidas. Aposto com você que a maioria das pessoas já gastaram algumas horas assistindo séries maravilhosas. Então, puxa a vinheta! Fala galera, eu tô com o Sussa? Então antes de começar esse vídeo, eu queria dizer que vocês podem seguir a gente nas redes sociais pra não perder nenhuma atualização, nenhum projeto novo. Faz o seguinte, pausa o vídeo, vai na descrição, tá tudo lá. E vamos começar logo com esse vídeo. Existem séries de todos os gêneros. Musicais, comédia, de drama, de ficção, de investigação. Como por exemplo, Glee, The Big Bang Theory, Breaking Bad, CSI, Supernatural. E entre várias outras, né? É série que não acaba mais. Não é só lá fora que existem séries. Aqui no Brasil também tivemos grandes séries. Como por exemplo, A Grande Família, A Carga Pesada. É uma cilada aqui. Toma-la da cá, Os Normais, A Lei e o Crime. Mas aqui no Brasil, que todo mundo sabe que se destaca só as novelas, né? Que até lá, até no mundo inteiro, o Brasil é o melhor país pra se produzir novela. E você sabia que existe a diferença entre novelas, séries e seriados? A novela tem uma certa conexão, né? Com a história apresentada em cada capítulo. Porém, por ter uma duração maior, você não precisa assistir todos os episódios pra você entender o que tá acontecendo, entender a história completa. E a novela possui aí uma exibição diária, né? De segunda a sábado. Já a série é dividida por temporadas e todo episódio tem a junção, né? Com o episódio anterior. E é necessário você assistir praticamente 90% da série pra você poder entender, né? Geralmente elas não têm uma data marcada pra acabar. Diferente das novelas. Já seriado, né? A diferença entre seriado pra série é que o seriado possui um episódio independente do outro. Como se fosse uma nova história, entendeu? Por exemplo, Chaves. E como vocês já sabem agora da diferença entre série, seriado e novela, então vamos falar sobre algumas das maiores séries de todas. Antes de tudo, queremos deixar uma dica. Essa é pra você que tá começando a assistir uma série. A internet é um lugar que está cheio de spoilers. Nada mais é quando alguém ou algum artigo ou alguma coisa fala de alguma coisa que vai acontecer na série. Então cuidado quando você vai pesquisar aí na internet pra você não achar alguma coisa com spoiler, porque isso pode acabar totalmente com a graça da série. Então relaxe que nesse vídeo não vai ter nenhum spoiler, beleza? Beleza? Vamos começar com o Supernatural. Pra você que não conhece, vamos fazer um resumão rapidinho. Sam e Jim são irmãos e perde sua mãe num acidente aí trágico e misterioso que teve a presença de forças sobrenaturais. Por esse motivo, seu pai ensina a eles como lidar com essas coisas sobrenaturais. Ensinando técnicas de batalhas, de coisas contra essas forças do mal que existem na Terra. Pronto, agora eles saem por aí lutando contra os capirotos. A série estreou em 13 de dezembro de 2005 e está sendo produzida até hoje. Sim, está sendo produzida até hoje e tá na décima temporada. Estão produzindo a décima temporada. Supernatural já ganhou várias nomeações e premiações. E quando se fala em assuntos sobrenaturais, a série é considerada por muitos a melhor. E pra quem curte lendas urbanas, fique sabendo que Supernatural está repleto delas. Como por exemplo a Blood Mary, Wendigo e Hookman. No início, a ideia original da série se baseava em um repórter que relatava suas experiências subrenaturais. Personagens principais, Sam e Jim, não existiriam. A Warner não gostou dessa ideia e teve que reformular. E aí, chegou na série que conhecemos. O sobrenome de Sam e Jim é Winchester. Mas você sabia que isso não foi escolhido por acaso? Na Califórnia existe uma famosa mansão construída por Sarah Winchester, esposa de uma guinata. Que esteve sob constantes atividades paranormais durante 38 anos. O ator Jensen Ackles, que interpreta o Jim, havia feito o teste para ser o Sam. Imagina aí como é que ia ser e tal. Isso é meio estranho agora, né? Pô, mas pra quem já tá acostumado com a série, né? Não consegue nem imaginar o Jim como o Sam, né? Você sabia que o Sam tem courofobia e o Jim tem testifobia? Não sabe o que é isso? Calma aí, vamos deixar o link na descrição. Beleza, mas pulando desses assuntos aí sobrenaturais, desse papo macabro, vamos falar da série que para muitos é a melhor de todos os tempos. A série conta a história do professor Walter White, um humilde professor de química, que descobre ter um câncer terminal. Ele possui uma mente brilhante, porém com uma baixa renda, porque é professor de uma escola aí de ensino médio. Então o senhor White decide que vai fazer qualquer coisa para que depois que ele morra a sua família não sofra de falta de dinheiro, ou sofra de fome, essas coisas assim que dependem de dinheiro, né? Então, né? Nada mais certo do que usar aí suas habilidades de química para montar um laboratório de drogas e fazer muita grana, né? A série é muito intensa e emocionante, consegue te perder do começo até o fim. E ela mostra que não existe vilões e não existe mocinhos. Segundo o site IMDB, um dos sites mais famosos e populares, né? Para dar notas para filmes e séries, Breaking Bad recebe aí uma nota 9,6. A série venceu o prêmio de melhor série dramática do Globo de Ouro de 2014. E até no Guinness Book, Breaking Bad é considerada a melhor série da história. Se você quiser saber mais sobre, vamos deixar também aí um link na descrição muito bacana. Aqui no Brasil, a série é transmitida pela Record e recebeu o nome de A Química do Mal. Ela foi criada em 2008 e terminou no ano passado. Poxa, poderia ter muito mais episódios, né? No começo, o papel de Walter White seria para Matthew Broderick ou John Cusack. Porém, esses atores recusaram e aí o papel acabou sobrando para o Brian Creston, né? Ainda bem, né? Porque o cara mitou. E Jesse Pinkman, ele ia morrer na primeira temporada. Mas com o sucesso do ator, eles continuaram com ele. Cada episódio tinha um custo médio de 3 milhões de dólares, que dava mais ou menos 40 milhões por temporada. Como vocês sabem, a série já acabou e fizeram um leilão aí com os itens da série e eles arrecadaram mais ou menos 1 milhão de dólares. Já tinham vários objetos, como a cueca do Walter, o Silvio Salamanca, dois do Silvio de Pelúcia... O livro do Walter White que foi vendido aí por 65 mil dólares, né? O item mais caro do leilão. A série é tão boa que até a equipe de The Walking Dead auxiliou em uma cena. Pois é, a equipe de The Walking Dead auxiliou aí na morte de um personagem. Mas relaxa, não vamos dar spoilers. Quem assistiu deve ter ideia do que estamos falando, né? E como citamos The Walking Dead, não podíamos deixar de falar dela, né? A série foi criada em 2010 e hoje é uma das maiores. Está prestes a sair a quinta temporada, com previsão para 12 de outubro desse ano. A série é baseada em um HQ, que possui o mesmo nome. E na HQ, um dos personagens mais amados pelos fãs não existem. Sim, estamos falando do Daryl. Eu não consigo imaginar a série sem ele, ainda bem que o... Que criaram ele na série, né? O mesmo Daryl que deu um beijo no Severo Snape. Existem muitas pessoas que queriam, gostariam de viver num mundo pós-apocalíptico, né? Mas se fosse igual The Walking Dead, acho que você não teria chances. Isso porque em The Walking Dead existem uma média de 5 mil zumbis para um humano. E como você chama essas criaturas? Pois é, em The Walking Dead eles não falam zumbi. Lá os zumbis são chamados de walkers, ou errantes. E algumas vezes são chamadas de mordedores. E não é tão simples assim ser um errante, né? Eles têm que passar por uma escola de zumbis. Tanto que durante as filmagens, os atores maquiados como zumbis comem separados dos atores normais. Na série, um zumbi pode reanimar em 3 minutos ou 8 horas após a morte. Isso vai depender das condições físicas e mentais do humano. E o pior de viver num apocalipse zumbi, nem são os zumbis. São os próprios humanos. Em The Walking Dead morre mais gente pra pessoa do que pros errantes. Velho, eu tava aqui pensando, né? Os caras, os zumbis comem lá. E como é que eles cagam, tá ligado? Tipo, eles cagam? E na série não sabemos como surgiu essa epidemia. O próprio criador falou que isso é algo clichê. Ah, epidemia e pronto, acabou. O povo desse comendo surgiu. É, porque todo filme mostra o começo, aí mostra aquele caos, aí mostra o povo correndo. A polícia. Resumo. E é claro que além dessas três séries existem muitas outras. Como por exemplo, podemos falar sobre Arrow, como podemos falar também de Two and a Half Men, Friends, Vampire Dives. The Big Bang Theory, Game of Thrones, Hannibal, House of Cards. Então, se você aí quer uma parte 2, comente aqui embaixo, né? Quais séries tem que estar presentes nessa parte 2? Então, se você aprender alguma coisa sobre as séries que você gosta, ou que você futuramente vai assistir graças a esse vídeo, deixa aquele like gostoso aqui embaixo, o botão tá aí pra isso. Então, clique no gostei. E se você gosta de alguma dessas séries que citamos, ou conhece alguém que é fã, compartilhe esse vídeo, além de você estar repassando o conteúdo maneiro, você está ajudando a gente. Então, clique aqui embaixo em compartilhar, selecione a sua rede social favorita e compartilhe. Ou então, tem um link na descrição aí, beleza? E pra vocês não correr o risco de esquecer que tem aí vídeo novo, você pode seguir a gente nas redes sociais também. E faz o seguinte, pausa o vídeo, vai na descrição, tá tudo lá. Aí não tem jeito nenhum de você perder vídeo, né, pô? Em cima do pessoal, valeu! Fala, galera, beleza? O que vocês acharam desse vídeo? Ficou bem bacana, né? Tava demorando pra gente fazer um vídeo sobre séries. Então, pra você aí que gosta de séries ou desenhos animados, tá aqui no meio da tela um vídeo que seria muito bacana e que tem ligação aí com esses temas que eu acabei de falar, que é dubladores, né? As vozes que estão por trás desses personagens aí, marcantes na nossa vida. Então, clica aí no meio da tela e assista o vídeo sobre dubladores, beleza? Não esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo, de se inscrever e até domingo aí pro VS, por quê? Valeu! Sou muito foda, mano. Tem que ir pra rádio. Tchau!